Vamos falar agora da logística desse carnaval. Mais de 10 mil colaboradores, 10 dias de festa, 7 deles oficiais, atuação 24 horas de diversos serviços envolvimento de diversos órgãos municipais e novidades para toda a folia. Esses foram alguns pontos abordados pelo prefeito Neto e secretários municipais em coletiva de apresentação dos serviços prestados pela Prefeitura durante o Carnaval de Salvador 2016, realizada nesta segunda-feira, dia 1º, no auditório do Monte Pascoal Hotel na Barra. Dentre os números apresentados estão a circulação de 2.615 ônibus, 7.272 táxis, quase 6 mil vagas de estacionamento, 2.441 sanitários químicos e 468 posições em sanitários climatizados, além de 18 quilômetros de iluminação complementar. Salvador, você está de parabéns, prefeito Neto também está de parabéns, maravilhoso, maior estrutura, temos certeza que um milhão de turistas vão passar muito bem nesse carnaval, que é o maior carnaval de rua, a maior manifestação de rua, da alegria, de entretenimento do mundo. Carnaval da Bahia, Carnaval de Salvador 2016, é na Brasil Flash TV.